E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre o lançamento do meu projeto aí, aumentando o projeto Canal Dias, né? Então, agora, ontem foi a primeira matéria no blog Canal Dias. Então, ontem teve uma matéria que eu falei sobre o último vídeo aí, o penúltimo, né? Que esse é o último, penúltimo vídeo que foi sobre os modelos de bike que existem no mercado. Então, no blog, como aqui no vídeo ele tem uma quantidade limitada de tempo, ou seja, eu pretendo fazer os meus vídeos até no máximo 10 minutos, sendo direto, no blog eu vou conseguir aumentar, ou fazer mais detalhado os detalhes sobre a bike, né? Então, sobre aquele vídeo, eu pretendo postar o vídeo aqui e no blog ter mais detalhado sobre o que eu quero falar. E o outro detalhe que eu quero trazer pra vocês é sobre o e-commerce do canal. Então, o pessoal vem me perguntando aí se eu tenho site, se a gente comercializa por site. E agora, mais uma novidade, o e-commerce ainda não tá funcionando, tá em manutenção ainda. E o primeiro produto que a gente vai anunciar lá no e-commerce vai ser esse modelo de camisa. Pra você que é ciclista, quer uma camisa casual pra sair, é uma camisa bem legal. Já tô... o pessoal já viu eu nos vídeos aí com essas camisas, que são as camisas da Eleven. Então, umas camisas bem legais e sai um precinho legal também. E logo mais também vai ter a camisa de ciclismo do canal. Já postei aí, a galera tava pedindo. Calma lá, tô fazendo orçamento ainda pra mim conseguir o melhor produto com o melhor preço nas nossas camisas de ciclismo. Então é isso aí, fica ligado lá no blog. Logo mais sai bastante coisa lá no blog. Tanto é que tem coisas que vai sair no blog que não vão sair aqui no canal. E assim como tem coisas que saem aqui no canal que não vão tá lá no blog. Então, fica de olho no blog. Logo mais, na hora que tiver funcionando a loja virtual do canal Dias, eu vou postar aqui pra vocês. Siga a gente lá no Instagram. Então, Facebook também. Acabei de fazer uma página no Face do canal Dias. É isso aí. Valeu por assistir. Muito obrigado por se inscrever no canal. Falou e até mais!